que se converte, que Deus não ensina no caminho da sabedoria as vezes a pessoa não quer aprender, a pessoa não se acha digna e nem quer, ah não quer saber disso não ele quer te dar o caminho da sabedoria, quer te ensinar como é que você se torna bem sucedido e continua, e pelas carreiras direitas te fiz andar Deus só tem carreira direita para você caminhar por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, então não se despreze você não vai ficar embaraçado na vida, tem gente embaraçada porque desprezou o que Deus falou e foi fazer o que o inimigo queria sai fora dessa, e que mais aqui? e se correres não tropeçarás, precisou de correr, pode correr que você não vai tropeçar as vezes a benção está indo embora, você desperta, vou buscar e você vai conseguir, agora matéria nova pega-te a correção e não alargues quando Deus lhe corrige que o seu comportamento não está bom pela palavra pega aquilo, fala Deus me perdoa, me muda porque ele não ia falar uma coisa com você que ele já não providenciou a mudança já não providenciou o poder para você se livrar daquela coisa errada que você se meteu nela pega-te a correção e não alargues guarda-a, por que missionário? diz aqui, porque ela é a tua vida Deus não ia me corrigir à toa se eu não estivesse me desviando o que eu tenho que fazer? pegar essa correção, porque ela é a minha vida eu estava me afastando de Deus, qualquer hora dessa ele estava desligado e aí, não, mas Deus é bom, Deus é pai no último dia vai se lembrar de mim, vai você o abandonou para lhe dar a condenação a gente cada dia que sentia uma coisa de Deus que ele chamou a atenção, Deus está me corrigindo senhor, agora eu vou fazer isso eu sou de Jesus desde os seis anos eu era rapazinho na minha igreja no Rio de Janeiro eu sou capixaba, mas fui mudar, mudei para lá, aos 16 nós estávamos conversando no escritório do pastor uma senhora que é a secretária dele, mas dois rapazes e eu era de bíblia mesmo, né? aí, na minha terra tem um costume, quando mata porco, fazer um chouriço com o sangue do porco, faz com erva doce eu fui desmamado com isso e gostava mas a bíblia condena comer sangue não fazer transfusão mas ela condena não sei se toda doença está no sangue por isso que o médico manda fazer exame de sangue para ver eu não sei se é por causa disso eu sei que estavam conversando e surgiu essa ideia eu fiz, ah não negócio de choro esse fanatismo aí que não pode comer um chouriço vocês estão enganados, vocês não sabem o que é um chouriço eu lembro da secretária até hoje, já está com Jesus há muitos anos já era uma senhora, dobro de idade que eu tinha, tinha vinte e pouca ela estava quase cinquenta já ela assim, Suárez? você come chouriço? carinha, não vem que esse fanatismo não está? ela falou, se você quer na bíblia, principalmente no novo testamento então abra por favor atos 15, 28 e 29 ficaram quatro coisas que nós temos que evitar aí uma delas é o sangue quando ela falou, eu li e aí Suárez senhor Deus, perdoa-me, não vou comer mais na hora, eu vou brigar com Deus, se ele falou depois você lê as quatro coisas que nós temos que observar então ele está dizendo aqui, olha pega-te a correção na hora, Deus, não alargue-se irmão, nunca mais eu quis comer voltei na minha terra, tem um choricinho bom aí eu falei, não, a bíblia é proíbe eu não vou comer não ó, mas por que? está escrito aqui aí sai fora e pega-te a correção lá e diz, guarda porque ela é a tua vida Deus corrigiu você você estava desviando aquilo ali vai te colocar no caminho de novo na presença dele e aí você vai ser abençoado agora eu quero fazer a oração para as pessoas que estão muito ruins como o rapaz disse ali do joelho quem aqui tem problema no joelho e gostaria que Deus curasse você problema, vamos dizer, na perna toda do quadril até a sol do pé principalmente no joelho vem aqui à frente que eu vou orar também pode ser na coluna e nos braços que é a parte óssea aí que você está eu estou andando mal agora se você demorar não vai dar tempo não tá pessoal? quem quer vem logo que eu já vi que esse negócio ficar insistindo com a pessoa depois não tem nada de cura a pessoa não quer depois ela vem para tentar aqui não tem nada de tentar aqui vem para receber é isso que eu quero que você venha você em casa se aproxime do televisor aí da sua casa está na mídia social fica de fronte aí desse celular seu ou do computador que Deus vai abençoar você aqui eu estou